Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Espero que sim, com saúde, que é o principal, né? Estamos de volta para a primeira edição de 2021 da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, sempre transmitindo aqui diretamente no canal do YouTube da EGESP. E eu aproveito para começar desejando para você que está aí nos assistindo um feliz 2021, que seja um ano de muita saúde, muito equilíbrio, realizações e esperança de dias melhores para todos nós. É o que eu desejo para você, né? E nessa edição da TV GESP vamos trazer novidades para você. Vem muita coisa boa por aí nesse ano de 2021, muitos cursos interessantes que você vai poder fazer junto com a gente. E para falar dessas novidades, eu vou ter a honra de receber mais uma vez da TV GESP a diretora do Centro de Capacitação da EGESP, a Cláudia Antico, que vai contar para a gente um pouquinho do que vem por aí. Cláudia, tudo bem com você? Fala para a gente das novidades. Oi, Gabriel. Tudo bem? Estamos aqui no Centro de Capacitação planejando as nossas ofertas para o ano de 2021. Nesse momento, a gente vai manter todas as nossas atividades no formato virtual, em aulas online, em cursos em EAD, trazendo metodologias variadas. E vamos deixar as atividades presenciais para quando todos nós estivermos mais seguros. A programação para 2021 está bem diversificada, está bem variada, para atendermos a todos os servidores públicos do Estado de São Paulo e também aos servidores da Cefaz. Teremos cursos em áreas temáticas, como por exemplo, relação com cidadão. Nessa área, ainda no primeiro semestre, teremos o lançamento de um novo curso de atendimento ao cidadão. Na área de gestão de pessoas, também uma novidade sobre clima organizacional, em breve. Teremos também um curso sobre ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também EAD, nessa área de gestão de políticas públicas. Teremos cursos na área de negociação, mediação de conflitos, inovação e outros temas, outros cursos também muito importantes, na área de compras, contratos, gestão orçamentária e financeira e gestão tributária. Então, essa programação está bem variada, está bem diversificada. Fiquem atentos às nossas divulgações, em breve lançaremos esse calendário e não percam todas essas oportunidades. Um abraço a todos. Muito obrigado, Cláudia Antico, diretora do Centro de Capacitação da IGESP, que falou das novidades que vêm por aí, muita coisa boa, você viu, né? Na Escola de Governo do Estado de São Paulo, nesse ano de 2021. É só aguardar, ficar ligadinho, que você vai curtir. Falando em outra novidade que vai chegar em breve, pode anotar na sua agenda, é uma live interessantíssima, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, uma quinta-feira, a partir das 12h30 da tarde, aqui diretamente no canal do YouTube da IGESP. Vai ser uma live sobre a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada à administração pública. Um assunto de extrema relevância e importância. Vão estar aqui falando sobre isso o Eneus Trindade, que é professor da USP, um cara muito capacitado nessa área, e também o Mário Felipe Cavalcante, que é advogado especialista em propriedade intelectual, direito administrativo, e também privacidade e proteção de dados. E eles vão estar aqui sendo mediados pela Adriana Buarque, que é colega nossa, que vai estar também falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada à administração pública. Então é imperdível essa live, vai ser dia 28 de janeiro, a partir das 12h30 da tarde, aqui no canal do YouTube da IGESP, uma quinta-feira, você pode reservar aí na sua agenda. Agora, claro, se você não puder assistir ao vivo, fique tranquilo, tranquila, que vai ficar aqui disponibilizado no canal do YouTube da IGESP, para você assistir no momento mais conveniente para você, tá bom? Bom, essas eram as novidades dessa edição da TV GESP, a primeira de 2021. Espero que você tenha gostado, cuide-se por aí, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!